Espeia, o filho da veinha tá com ciúme dela que ela tá assistindo o vídeo Diz aí mãe, que ele é um gatão Ele é um gatão Ele tá pagando pra ver O filho da mãe tá com ciúme porque ela tá só assistindo o vídeo do homem gatão, né mãe? Diz aí mãe Olha aí mãe, diz pra ele Olha gente, olha Só quer saber de assistir o vídeo do homem É o dia todo Diz aí mãe, que ele é um gatão Daquela hora que tu ligou, vem pegar no celular, nesse tanto que a neném pediu pra olhar E a boca cheia de dente Ela pediu pra assistir ele É mãe, mas ele não tem a boca cheia de dente Ele tá com ciúme, mãe Ele tá com ciúme Diz aí que ele tá com ciúme Tá igual a Vitória, né mãe E a Vitória, mãe? Ai, tu pensa que eu ligo Você nem liga, né? O homem nem sabe O homem nem sabe O homem nem sabe O homem nem sabe Ele não tem a boca cheia de dente Ele não tem a boca cheia de dente Ciúme, mãe Ele tá com ciúme Muda de assunto Fala pra ele Fala muda de assunto Fala mãe Eu vou retrancar e botar o celular lá no lugar dele Pra assistir o filme de novo, né? É É assistir ele até amanhã bem cedo Passar noite Só falta agora o bebê ficar com ciúme O homem Olha, mãe